Tá passando verniz aí no fogão? Não, tô passando manteiga Vai ficar bem tomado Oh, dá até pra comer então? Oh, na chapa Nosso cortador de grama orgânico já está trabalhando As cigarras hoje estão numa camporia Isso é bom, né, Branquinho? Eu terminei de ajeitar aqui as coisas Vamos começar as obras Já lavei a louça do café Essas aqui são algumas mudas que a gente ganhou Da Ricardo e da Ana, amigos nossos São acerola Vamos ver se vai dar certo aqui, né, não sabemos E esse tipo de acerola, ela é diferente Ela é um tipo... Por dentro ela é roxa Bem interessante, vamos ver Então, galera Estamos aqui no sítio mais uma vez Vocês devem estar percebendo, né? E depois de fazer aquela enquete No final do nosso último vídeo, né? Do galpão Vocês perceberam que teve uma leve vantagem para a Cláudia, né? Na questão de que ela quer fazer o fogão alheio Eu não quero Já teve mais ou menos uns 30 voltos, né? E eu tive zero voltas, né? Zero voltas. Aí agora tem que fazer esse bendito fogão a lenha, né? Aí vamos lá, né? Vamos começar essa parada aí. Então, temos tijolos. Temos os preparativos para fazer ali o concreto para fazer a base. Temos as ferramentas aqui, né? Pá, picareta. Enxada. Aí temos aqui também o chaminé. Comprei um kit de chaminé, inclusive com aquele chapéuzinho. Opa, cadê o chapéuzinho? Tá aqui. Uma curva que não é bem curva. Mas tá aqui, assim, 3 metros de cana. E esse fogão ali, então, vai ficar mais ou menos aqui. Aqui. No meio do galpão. E tá lá. Adivinha quem que vai fazer, né? Cadê a pessoa que vai fazer? Vamos lá. Tá ali. Até vou dar umas dicas, né? Pra não dizer que eu tô querendo sacanear. Tá, né? Vou dar umas dicas de como fazer, né? Como assentar tijolo. Mas é ela que vai pegar a colher de pedreiro. Fazer a massa, né? Tá. Vou dar uma chance. Aí ela vai pegar a colher de pedreiro. Vai pegar esses tijolos aí. E vai mandar brasa e vai fazer esse fogão. Duvidem? Ou vocês duvidam? Será que vai dar certo? Não sei. Vamos ver, né? Tem que estar. É. Minhas habilidades de pedreira. Sacanei, hein? Não. Aqui vai ser feito. Uma laje de concreto. Aí a gente vai colocar os tijolos. Aí depois que levantar essa parte dos tijolos vem a laje. Daí vem a parte dos tijolos refratários. E daí por último vem a chapa do fogão. Daí a gente pegou esse aqui que é pequeno. Mas tem três saídas. Isso é um tamanho bom. E aí E aí E agora a gente vai fazer aqui é a laje que vai na parte de cima do fogão. E aí para ficar bem retinho, vamos colocar essas madeiras, vou nivelar elas. Aí vai a lona em cima, aí depois a gente vai fazer a armação para poder fazer a laje. Vou deixar acompanhando para vocês verem o processo. Ô, você te falou que está no nível. Beleza, aí fica no... Não, aqui não. Não, aí não tem problema ficar fora de nível. Tá, mas é assim. É. Tá certinho. Tá, mas é assim. E aí está a laje finalizada. A gente fez ela um pouco maior do que a medida, porque a gente vai ter a frente do fogão avançado um pouco para frente dos tijolos, para poder ir encaixando a lenha. E do ladinho vai ter ainda um espaço menorzinho, assim, para de apoio, né? Você quer apoiar uma colher, apoiar uma panela, apoiar alguma coisa. Vai ficar ali do lado um apoio. E agora esperar secar. Até agora foi fácil. Vamos ver, assentar os tijolos, como é que vai ser. Por enquanto o desafio está fácil. Lá já está secando também, os tijolos já estão ali prontos. Agora vamos dar um dia, quase meio dia, vou dar uma pausa para fazer o almoço. Aí a tarde a gente retoma. Beleza? Fazer um ranguinho. Está calor pra caramba. Até vou ver ali no termômetro com a temperatura, está bem quente. E vamos preparar a boia. Olha quem está aqui. Ele já veio dar um oi. Já dei uma cenoura. Cada vez mais quando é acostumado com a gente. Vamos ver aqui quanto está. Está quase 27 graus. Calor. O almoço é rápido hoje. Vai ser um macarrão. Com o molho de tomate. O almoço é rápido hoje. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. 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 E daí depois a gente vem com a laje. Aí vai vir mais uma fileira de tijolos. Daí dentro vai o tijolo refratário, né? Que é tipo uma lajotinha, assim. E daí depois vem a chapa. E é isso. Ficou perfeito? Não, né? Gente, eu nunca tinha colocado um tijolo com cimento. Nunca, nunca. Então, né? Tá ótimo. Cair não vai. Torto também não ficou. Porque eu fui medindo, fui fazendo nível. Então, eu acho que não cai. Aqui a argamassa, então, foi feita com cimento e areia só. É, três pra um, né? Três de areia pra um de cimento. E foi colocado um copinho desse aditivo plastificante aqui. Que é pra dar liga. E a laje que vai aqui em cima foi feito três, três, um. Que é três de areia, três de brita e um de cimento. Pra ficar mais resistente. Ela tá lá secando. Tá aí secando. E amanhã a gente vai botar lá. Essa trinca aqui, ela é por causa do sol, tá? Que ficou aqui no sol. Ela deu uma trincada, mas é superficial. Não é na estrutura. Bom dia. Hoje é dia lindo. O branquinho tá lá. Cigarras cantando. Hoje é dia vai ser sol. Calor. E vamos dar continuidade, então, aqui ao nosso fogão. Então, agora, esse aqui já tá bem seco, né? Daí agora eu vou colocar a laje. E depois vai mais uma fileira de tijolos. Vai os refratários e aí por cima a chapa. Então, bora lá. Tá lá. Tá lá. E aí? Então aqui eu já coloquei os tijolos para ter a noção do tamanho. A chaminé já está instalada, só que está aqui só para tapar o buraco para não cair massa ali dentro, vai ficar tudo certinho. E agora mãos a obra. 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 A gente teve que depois dar uma mexida aqui para ampliar, senão ia ficar muito estreito. E agora mãos a obra. 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 E está aí finalizado o fogão a lenha, a menina também vai estar instalada, já coloquei a lenha, já coloquei as tampinhas, acho que estou por essa chapa com três bocas, são duas menores, uma maior, fica ótimo. Já tem lenha e aqui embaixo estoque de lenha. Não vai dar para acender hoje, porque o cimento ainda está curando, secando, então usar o fogão vai ter que ser a próxima. Dessa vez não vai dar, a gente está indo embora no final do dia, então a estreia do fogão a lenha fica para a próxima, mas está aí. Desafio feito, desafio concluído. Está perfeito? Pode ser que não, mas está legal, gostei. Foi difícil? Foi? Foi difícil, não vou mentir que foi fácil não, mas não é nada impossível. É tudo questão de pegar jeito, ali os primeiros assentamentos ali debaixo foi uma tragédia, mas depois foi pegando jeito. Aqui eu já fiz esse acabamento chanfrado, para ficar bonitinho. Aqui atrás também ficou o acabamento. Aí o que está faltando agora, a gente decidiu que não vamos rebocar nem revestir, a gente vai deixar ele com tijolo aparente mesmo. A única coisa que eu vou fazer ainda é passar um permeabilizante, uma resina para poder conservar mais o tijolo que está pegando umidade, né? Mas a princípio ele vai ficar aí à vista mesmo. Lembrando, né gente, é provisório esse galpão que não é um galpão definitivo. Na verdade o galpão ele é feito para armazenar a madeira da construção da cabana. Então o fogão aqui é só para deixar mais aconchegante esse cantinho, que na verdade tem sido nosso canto de refeição. A gente colocou a mesa aqui por causa da sombra e temos ficado aqui. Então acho que a gente vai curtir. E aí né, o inverno logo já vai chegar, vai ser gostoso ter um fogão a lenha aqui. Mas ele ainda vai continuar aberto. A gente vai fazer o fechamento aqui as laterais, mas é tudo com madeira, então não vai ser nada térmico. Então o fogãozinho vai ajudar a esquentar no inverno. Música 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 Música